Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe da Criefer e no vídeo de hoje vamos aprender a operar o Flex, o instrumento multiparâmetros com a sonda X06. Para a operação do Flex, precisamos do Flex, a sonda X06, cabo USB e cabo plug and play. Para ligar o Flex, pressionamos a tecla laranja, que é a tecla que liga e desliga. Ele já mostra a versão do Firmer e em seguida vai mostrar as concentrações de CO2, que são de dióxido de carbono. Mas é importante aguardar em torno de um minuto para que ele estabilize, faça o aquecimento do sensor. Dessa forma, eu já tenho aqui também outras leituras que é de pressão atmosférica, umidade relativa do ar e também temperatura do ambiente. No canto superior direito temos aqui o indicador da bateria, horário no centro e no canto esquerdo superior temos um quadrado que informa que o equipamento está em stop, ele não está gravando. Saiu aqui o aguarde que estava piscando, eu já poderia dar início a uma medição. Então pressionamos a tecla CEL por 3 segundos. Selecionamos ensaio, confirmamos com a tecla CEL e antes de iniciar, vamos selecionar Nomear para dar um nome a esse ensaio. Confirmo. Com a tecla para baixo e para cima, eu alterno entre as linhas e entre as colunas, eu pressiono o botão de desligar. Então vamos dar nome à medição. E para confirmar e sair do nomear, eu clico no ENTER, que é essa seta aqui, confirmando com a tecla CEL. Nomeada a minha medição e antes de dar início, eu vou confirmar o intervalo de medição. O intervalo é o registro que ele vai montar no meu relatório, se vai ser minuto a minuto, segundo a segundo. Nesse caso eu vou selecionar 0 minutos e vou indicar para ele uma medição a cada 1 segundo. E confirmo na tecla CEL. Esse intervalo você define de acordo com o tamanho da sua medição. Confirmo com a tecla CEL. Ajustado o intervalo. Agora sim, basta iniciar com a tecla CEL também. Notem que no canto superior esquerdo, temos um círculo, indicando que o equipamento está agora gravando todas as leituras. Durante a medição, eu posso pressionar a tecla para cima, para visualizar o TWA, o STEL. E também os valores máximos, médios e mínimos de cada um dos parâmetros, como a concentração, temperatura, umidade e pressão atmosférica. Mais uma vez para cima, temos aqui a indicação do número de série, o número de certificado. Novamente para cima ele mostra o quanto eu já tenho medido. Então notem que aqui eu tenho 50 segundos agora e tenho 50 registros, porque ele está fazendo o meu relatório, segundo a segundo. O REC informa que eu estou gravando. Novamente para cima ele volta para a tela inicial. Para finalizar essa medição, pressionamos a tecla CEL por 3 segundos. Vamos selecionar ensaio, novamente tecla CEL. E eu já tenho aqui parar. Confirmo na tecla CEL. Ensaio realizado. E esse foi o nosso vídeo de como operar o Flex com a sonda X06. Agora se você gostou, curta, se inscreva no canal. Para melhores informações, fale com um de nossos consultores ou acesse o nosso site. Obrigado. 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 Obrigado.